O vento de Manaus, através da Manaus Cult, está contemplando 109 bandas de carnaval de rua neste ano. E o Caldeira é uma delas, né? A gente está apoiando com toda a estrutura, palco, som, iluminação, banheiro queimbe os gradins. E está aí o sucesso de Caldeira, o sucesso das outras bandas. Nem com chuva o povo deixa de brincar carnaval. Resgatar essa manifestação através do edital da Prefeitura Municipal de Manaus, da Manaus Cult, fortalece as ações entre a Prefeitura e as comunidades, não gerando aquela possibilidade de as pessoas apenas se divertirem, mas sim emprego e renda, porque envolve um grupo de profissionais e isso é importante.